E pra homenagear o Deodoro e Sampaio, veio de longe do Goiás, nosso amigo Jonathan, que tem um vozeirão, que é um trovão. Vem pra cá, Jonathan! Capricha! Oi! Simbora, simbora! Boa! Boa! Eita lá! Segura, Jonathan, coelho! Eita lá, bicho! Eita, mulher chorona Chora feito uma safona Há uma manas que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita, mulher chorona Chora feito uma safona Há uma manas que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Pura chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Pura chorona Chega de chorar Chora de amor 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 Vai embora, daria pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona, chora feito massa fora A uma amada diz que vai embora, daria pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando vem, chora sem parar, pura chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando vem, chora sem parar, pura chorona, chega de chorar Deixa cair Muito bem Esse é o Jonathan Coelho Ô coisa boa, vem de longe Qual é a sua cidade lá do Goiás mesmo, Jonathan? São Francisco de Goiás, que inclusive tá em peso assistindo seu programa Tá, olha, São Francisco, um abraço pra São Francisco de Goiás Que tá em peso assistindo a gente hoje Muito obrigado a audiência do povo de Goiás Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Jonathan Coelho No meu aniversário lá em Goiânia, no dia 27 Que foi o aniversário de ordenação sacerdotal Antes, eu recebi de um grande amigo, um bispo do Rio Grande do Sul De Frederico Westphalen Um vídeo do Jonathan Coelho Que, onde ele dizia Padre, olha que menino bom, canta muito bem Ajuda ele, é um menino muito bom, de Deus E tem um vozerão, tem talento E eu disse, então me dá o telefone dele Liguei pra ele e falei, ó, gostei de você, rapaz Vou te levar lá pro programa Pra você cantar pra nós esse vozerão aí do Teodoro e Sampaio E parece mesmo a voz do Teodoro, né? Um vozerão, um trovão As véias ficam tudo felizes Quando vão, vão, vão É Obrigado Elas ficam pensando que é o marido que tá vindo buscar elas É Canta paixão proibida pra nós Vamos lá, segura, capricha Ô paixão, Simão Tem paixão proibida E essa é uma ajuda Querida, nós nos enganamos o nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento No gesto apressado No gesto apressado você com alguém se casou Eu pra amiga também fiz um falso casamento Agora Amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar E quando ele for te abraçar Na hora do amor E quando ele for te abraçar 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 Amar, separar-nos pro resto da vida Amar, amigura de honra, tá com ele Ao vivo, aço aqui pra nós Homenageando a dupla, seu nome, seu pai Sucesso no Brasil E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo E me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Esconda no quarto e chore seu tanto sentido Depois desfazando, abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar, separar-nos pro resto da vida Amor, separar-nos pro resto da vida Muito bem, Jonathan Coelho, bem-vindo aqui, Jonathan É um prazer imenso recebê-lo aqui pela primeira vez Receba o nosso carinho, o nosso respeito Nosso abraço e a minha benção Amém Amém Essa turma aí nos acompanha pelos shows pelo Brasil já há muito tempo E esse caboclo aqui, como é que chama? Jean Carlos Jean Carlos Jean Carlos Bem-vindo, Jean Carlos Faz um barulho na sanfona aí pra ver Isso Tá vendo como é que toca o músculo? Aí Você conhece aquela canoeira do Araguaia? Sabe o que é isso? A outra, aquela do Pica-Pau Seu efeito Pica-Pau Tá bom, muito bem Agora vem aqui, Jonathan Sabe que tem duas músicas do Teodoro? Na verdade, são três que são as que eu mais gosto Essa você cantou, que é Paixão Proibida A outra você vai cantar, que é Vestido de Seda E depois tem uma que eu ouvi muito Que chama-se Água no Leite Essa é uma história É uma história muito legal É Eu acho que tem muito desses aí espalhado, né? Com certeza Mas antes da Água no Leite Faz pra nós o Vestido de Seda no Capricho Que é esse pós-verão de trovão Vai lá Essa é a Paixão do Rio Palmas pro Jonathan com ele Vai lá Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou O batom usado caindo no canto da penteadeira Vestido de Seda no Capricho Vestido de Seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te gostou Eu também não faço lutar por um ano Sem minha querida Usado e jogado no canto da penteadeira Não sei o que faço sem ter grande amor Seguiu! Obrigado, minha gente! Eu já nem acendo Além do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro Não vejo o espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver dois quartos Vazios na mesa Fazendo lembrar E com tanta tristeza Na última noite Que nós nos amamos Vestido de Seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te gostou Eu também não faço de um trago humano Sem minha querida Continuar assim Até o gesto meu Eu lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Vamos lá Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu que ouvem Pra mim não existe Só você mulher Tá pensando o que maestro Vamos fazer água no leite agora Capricha Olha que música bonita Segura Essa história é boa Segura O leiteiro ganancioso enganava a freguesia Misturava água no leite para o povo vendia Enriquecendo depressa Dizia fazendo graça Não há nada nesse mundo Que o homem queira e não faça Enquanto eu puxava o balde Aguando por sua vontade Não falta leite na praça Chora, Rior Jota tá com ele ao vivo Aqui no Vila Vida Com o menageiro do Teodoro e Sampaio O dinheiro do seu roubo Era num saco guardado E muito bem escudido Para não ser encontrado Mas ele tinha o marcado E observava a trapaça Parece que ele dizia Espiando na vidraça Eu estou enredorado Sabe que no passado Nós fomos a mesma raça Brasil Mais um dia um macaco escondido lhe seguiu Pegou um saco de dinheiro e jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato E foi pensando consigo Tenho vergonha do homem Por se parecer comigo O homem é bicho tratante E vem o seu semelhante O seu maior inimigo O inteiro desesperado Dentro do rio se atirou Mas o maldito dinheiro Sentou na beira do rio E chorando assim falou Quis ficar rico de pressa E mais pobre hoje sou Que destino foi meu Tudo em água me deu A mesma água levou Eita Já já tem mais Jonathan Coelho E agora Virou a perna Na sua fonte E o pé de vento Mais feroz de união Foi entrando em minha casa E derrubando meu coxar Uma pesteira na cita E um pago e trinta na mão O Alisson Não fui eu que fiz esse trem não Contaram minha vizinha Pelo telefone O seu emvergonha Uçou meu nome Cantaram minha vizinha Pelo telefone O seu emvergonha Uçou meu nome Quando eu vi aquele homem Com o pé engasteado Ferendo me agarrar Foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande Que saí com mais de cem Por causa de um canário Quase que fui de um além Ai meu Deus Eu não cantei A mulher de ninguém Eu não cantei Tua mulher não Eu não cantei Nem a minha Cantaram minha vizinha Pelo telefone E o seu emvergonha Uçou meu nome Cantaram minha vizinha Pelo telefone E o seu emvergonha Uçou meu nome Jonathan Coelho Já já tem mais Jonathan Coelho É Muito obrigado Brasil Jonathan Coelho Você vai encerrar pra nós Nosso programa Cantando que o machão chorou Obrigado Obrigado amor Obrigado A Manuela Aqui Obrigado 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 Mais uma vez Depois eu acerco Eu e ela separamos E a culpa foi toda minha Eu e ela separamos E a culpa foi toda minha Eu saia toda noite Ela ficava sozinha Ao chegar de madrugada Chorando ela me falou Vou arrumar outro homem Alguém que me dê amor Uma senhora de cara Obrigado Eu e ela separamos Obrigado pelos presentes Quantos presentes Obrigado Obrigado Mas ela falava sempre O outro me tocou Eu fiquei desesperado Obrigado Obrigado O machão chorou Obrigado O machão chorou Obrigado Obrigado O machão chorou Obrigado Nossa quanto presente Obrigado O machão chorou Obrigado O machão chorou Obrigado amor Tudo bem Obrigado Obrigado Brasil Obrigado pelo carinho Até a semana que vem Se Deus quiser Obrigado 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 Deixa eu assinar aqui pra senhora Obrigado 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 Obrigado.